Boa noite, Cristiano Gonçalves aqui do restaurante do Arnaldo na Serra da Beleza. Eu estou aqui com o Marcelo Melo, ele é músico, ele vai tocar aqui um som no decorrer dos dias. Ele faz um som muito bacana aqui em conservatória, clássicos do rock'n'roll. E ele tem uma experiência vasta aqui na Serra da Beleza, ele tem alguns casos aí para contar para a gente. O que você pode ir adiantando aí para a gente, Marcelo? Bom, a gente começou vindo aqui para ver justamente a primeira palestra do Marcos Petit. Certo. Meu pai me trouxe aqui e eu caminho para a Serra da Beleza, era uma picada de burro mesmo. Era coisa bem complicada para chegar aqui. E para a própria conservatória era difícil de chegar. Então, uns 30 anos isso aí, uns 35 a 30 anos. Pouco tempo, né? É, vindo aqui. E a minha experiência com disco é assim. Disco não, é com ovnis, né? Toda vez que alguém dizia, não acredito, eu trazia para cá. Porque aqui todas as vezes assim, é tipo assim, de 100 vezes, não, das 100 vezes que eu vi, vamos dizer que eu tenha vindo 100 vezes, foi muito mais. 80, a gente viu alguma coisa. E tem gente aqui que pode conferir, a Valéria viu, está fazendo lá o negócio, ela está lá dentro na cozinha. Então, a primeira coisa que eu vi, que eu vi, foi uma... Sabe aquele negócio de sábio de luz? Star Wars? Uhum. A primeira coisa que eu vi foi como se alguém me pegasse e fizesse no céu com uma lança verde e outra azul paralela assim. Fez assim no céu, tchon, e parou. Aí as duas pessoas estavam comigo e gritaram, uma estrela cadente. Eu digo, não é estrela cadente, porque a estrela cadente não para. Claro que não. É, é estrela cadente. Eu digo, não é, estou vendo o bicho parado lá. É, desceu o resto. Essa foi a primeira coisa que a gente viu. Depois tem aquela história. Isso foi um cano. 30 anos atrás. Tá certo. Aí a gente viu uma estrela também que ia para lá e para cá e a gente pensava, vai para a direita. Ela ia para a direita. Todo mundo pensa, está indo mesmo para a direita? Vocês estão vendo? Gente, a gente não está maluco? Está indo para a esquerda? Aí ele ia para a esquerda. Entendeu assim? Pensamento. E foi, foi, foi. O Marcos Petit disse que eles não gostam de fotografia. Né? É, eu ouvi esses casos dele. É, então a gente vinha sempre sem máquina fotográfica. Ficava só do que a gente vinha mesmo. Porque já houve vezes de eu ver o negócio, pegar a máquina e o negócio sumiu. Imediatamente. Já, já aconteceu. Na filmagem que eu estava fazendo a TV aqui, inclusive. Apareceu. Eu peguei a máquina e o negócio sumiu. Nossa. Uma bola de luz dourada que apareceu no horizonte. Mas as coisas mais legais que eu vi, de todas elas, foi uma com meu pai, que era uma nave. E eu chamo de nave mãe, porque ela saiu de trás de onde a gente fica ali, no mirante. Mirante, né? Aí tem uma montanha de pedra para o lado de lá. Ela saiu de trás da montanha de pedra. Ela era do tamanho da montanha de pedra. Aquele topo todo. Era um troço desse tamanho. Ela fez um rasgo no céu desse tamanho. Faz ideia. Azul. Era um disco enorme. Enorme. Discoidal? Discoidal azul. Com preto, uma linha preta no meio. E ela saiu assim e foi nessa velocidade. Foi embora. Nessa hora, eu estava com meu pai e falei, caralho, vamos ficar quieto. Caramba. É. Tá bom. Tá tudo certo. Eu disse para o meu pai. E agora? Aí veio uma voz na minha cabeça. Pode ir embora que vocês não vão ver mais nada. Perfeitamente. Como o senhor estava falando agora. Aí eu falei, ah, depois de uma nave dessa deve aparecer alguma coisa, não sei o quê, não sei o quê. Porque 10 segundos depois o céu fechou. Nossa. Totalmente. Não tinha mais estrela, não tinha mais nada e começou a pingar. Cara. Eu falei, olha. Dito e feito. Depois de ver uma nave dessa, eu cheguei à conclusão que eles têm tudo aqui sob controle. Vimos também, ali de onde você está, olhando para frente, ali no, como é que se fala? No platô. No platô. Você ali, você está no mirante. Aí você está olhando ali. Tem dois morros assim e um vale aqui, né? Certo. Esse morro e esse morro acenderam de uma luz azul. O tipo de uma luz que não se explicar. Daquele filme Alien, o Oitavo Passageiro, que ficava passando por cima dos ovos assim, uma luz com uma espécie de uma névoa. Mas só acendeu o morro, cara. O outro lado do morro não acendeu. Era só a parede do morro. E a luz ficou entre os morros. Ela não passava para lá e para cá e não acendia a redondeza, entendeu? Não é como se acende um fogo e acende tudo. Só que nesse dia estava um frio como hoje, um vento, aí não deu para ficar. A gente já estava nos limites mesmo. Porque antes foi o evento mais próximo, foi quase um contato de terceiro grau. E quando apareceu, depois de passarem três naves pipocando no horizonte, a quarta parou e veio para cima da gente. Parou assim, aos cinquenta metros e, bom, acendeu uma luz branca. Nossa. E a gente olhou para trás para conferir. E a gente estava de mão dada. Porque ela veio, conforme ela vem, é uma coisa você dizer que vai ver o ovni, outra coisa é você ver o ovni. Com certeza. Muda a perspectiva, muda tudo. Muda tudo. Você está vendo, o troço existe mesmo e está aqui na nossa cara. Se você jogar um raio azul, vai levar a gente. Aí a gente de mão dada, eu queria tirar a foto e meu amigo disse, não, não vamos largar porque eles apareceram com a gente de mão dada. Então vamos continuar de mão dada. Ele estava com medo, né? E estava mesmo, dava certo um certo medo. Eu não costumo ter medo não. Mas nesse dia eu fiquei meio apreensivo. Estava eu, minha mulher e um rapaz de Araruama que já viu, Vitor Brício. O Vitor já viu o ET. Em Praia Seca. Praia Seca. É, ele viu o ET. Inclusive que eu, pelas coisas que eu já vi de ET até hoje, a grande possibilidade ter sido o Chupacaba. Que estava perto de uma fazenda, onde o gado fica todo solto assim, é uma área enorme e totalmente deserta. O Praia Seca. Então eu falei, pô cara, você pode ter visto o Chupacaba. Era tipo o predador translúcido, com os olhos vermelhos grandes. Eu nunca tinha visto também essa descrição de um ser. É por isso que eu pensei, porra, de repente... É. É. Pode ser. E tem uma nave igual a do ET, pousada aqui na Serra da Beleza de dia. Essa foi a mais fantástica de todas. Eu cheguei aqui... Como assim ela era? Ela parece um seio. Igual a nave do ET. A nave do ET não é assim? O, oval. O filme ET é isso, é. É meio ovalada. Faz assim isso. Essa daqui eu chamo um seio porque ela é assim e tem uma cabinezinha em cima. Então eu cheguei aqui, olhei e falei, isso aqui não existe aqui. No meio da mata, mata serrada e tinha aquela coisa branca saindo assim por cima. Aí eu bati uma foto. E minha mulher falou, poxa, é uma cachoeira. Eu falei, olha, pode até ser, mas eu acho difícil estar uma cachoeira em cima do morro. Entendeu? Por cima da árvore. Quer dizer, a cachoeira deveria estar um pouquinho abaixo da árvore. Eu vi essa foto. Ah, é aquela que nós vimos, né? Que debatemos, inclusive. Isso. E aí o que aconteceu? Toda vez que eu venho aqui eu faço a mesma coisa. A máquina não tinha pan. Eu dei essa foto da nave, outra aqui, outra aqui. Né? Certo. E aí voltei para bater uma foto mais ampla. Quando eu voltei já não estava mais. Aí eu disse, era uma nave. Não teria sumido nessa velocidade. Foi ir e voltar com a câmera. Não teria sumido nessa velocidade. E quando eu ampliei em casa aqui eu vi que... E é grande, você vê que ali as árvores são grandes. Ela passa por cima, quase o dobro do tamanho da árvore. Parece um silo de grauço. Exatamente, parece um silo, alguma coisa nesse tipo. Verdade. Exatamente. Então, essa daí... Tem outras coisas. Tem aqui no telefone filmado uma nave despejando sondas lá em Cabo Frio. Depois você me passa? Tá aí. Ah, então beleza. Depois ele... Marcelo, com essa experiência que você tem aí, você acha que existe contato provocado? Como assim? É... Uma vigília, todo mundo para aquele fim e parecer que eles aparecem para todos verem ao mesmo tempo. Ah, sim. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu trouxe esse menino que apareceu o portal, apareceu a nave e tudo, eu trouxe sabendo que a gente ia ver alguma coisa porque é tipo assim, você tem que ter uma permissão. Alguma coisa assim. Eu acho que eles estudam o teu comportamento e tem uma noção de que você... Por exemplo, hoje em dia já existem pessoas que conseguem ler as cores da aura sem a máquina Kirlian, que conseguem enxergar. Hoje em dia não, sempre houve, né? Mas hoje em dia isso está mais falado. Então imagina se a gente já consegue fazer isso, imagina eles. Tipo assim, tipo esse cara está... E essas pessoas podem ver e essas outras não. Entendeu? Porque já aconteceu casos aqui do Petit vir aqui com um monte de gente para fazer vigília. Tem uma nave enorme atrás e só saiu na fotografia. Ninguém viu nada. Porque a nave não apareceu para eles por quê? Porque alguém ali naquele meio não podia ver só isso. Eu já vim aqui com pessoas, tinha certeza absoluta que ia aparecer e não apareceu. Mas apareceram assim, tipo um flash de fogo aqui. A Patrícia estava nesse dia. A gente viu um flash de fogo aqui. Coisas loucas eu já vi aqui, mas muitas. Às vezes, só um pouco, lembrando de poucas. Teve um dia que eu vi aqui uma parede. Sabe ali no platô também? Eu sempre parava o carro ali. Porque não dava para ir para o lado, porque era muito difícil de chegar ali. Imagina ir para os lados. Não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada. Tinha um morro. A parede do morro toda era só vagalume. E não tinha nenhum vagalume, em lugar nenhum. Só tinha ali todos os vagalumes do mundo que estavam ali naquele dia. Estava tudo iluminado de vagalume. Eu falei, cara, que coisa esquisita. Que fazia um barulho assim. Nheco. Parecia uma placa de ferro ao vento. Só que não estava ventando. Nheco. Nheco. E aquele vagalume lá. Eu falei, cara, isso aí tem que ter alguma coisa. E fiquei com aquilo na cabeça. Duas semanas depois, um amigo meu, que é piloto, falou para mim o seguinte. Olha só. Não é nada coincidência. Tudo acontece certinho. Isso é respondendo a tua pergunta. Ele disse que parou o carro com a mulher na estrada, porque estava vendo um OVNI pousado. Desceu do carro e foi em direção ao OVNI. Estava lá uma nave pousada. Quando eles chegaram perto, era um monte de vagalume. E que parecia que era um disco voador pousado. Aí eu liguei. E cada um liga como é que quiser. Mas que tem uma lógica. As pessoas que foram abduzidas no passado, são abduzidas agora. Já tem outras encarnações. Eles seguem aquela energia. Por quê? Eu não sei. Não tenho a menor ideia de por quê. Mas que existe uma lógica nos aparecimentos. Aparecimentos existe. Existe. Se você vai lá para o platô agora. Por exemplo, se você estiver pensando em coisas erradas. Tipo levar uma bebida e começar a fazer farra. Lá eles não vão aparecer de jeito nenhum. Vai da frequência, né? Eu já vi, a gente estava sentado, estava fazendo lá no platô, a vigília. E a nave ia lá, para lá e para cá. Era em forma de estrela. Aparecia uma estrela. Ia para lá, para cá, para lá e para cá. Chegou um carro com quatro pessoas ouvindo funk, no maior barulho. Aquela coisa, aquela energia esquisita. Pum, petrificou. Aí o céu passando, entendeu? A lua, tudo. Aí o troço ia na estrela parada lá. Só ela lá. Também você tem que observar essas coisas, né? Tem que sacar. Pô, aquela estrela não está saindo dali. Marcelo, muito obrigado pelo seu depoimento. A gente vai dar uma pausa aqui. Caso ele lembre de alguma coisa que querendo nos contar, a gente volta a gravar de novo. Mas, Marcelo, muitíssimo obrigado pelo seu depoimento. É isso aí, pessoal. Valeu, Léo. Falou, gente. A gente vai dar uma pausa aqui.